Luís Café No Rio é fácil de encontrar, o que não falta é boca Pra fumar, pra comprar e pra falar onde compra Na Bahia sem pressa, sem prensa, o papelote É papel de mega cena, quem vende diz que dá sorte Se você fumou de Minas, o horizonte fica velho Em Brasília o pacarolo é forte igual a fogo melo Em Cuiabá o mato é grosso, cheiroso, meio tomado E Tocantins merece palmas por tudo que tem plantado Um Belém quem fuma anda, não quer mais parar Só vai parar na Curitiba, vai precisar de uma marca Amarapá, mulher que tá feliz Fumou de Maranhão, ganhou a bênção de São Luís Em Rondônia o porto é velho, mas a ganja é nova Vim em Manaus as Amazonas fumando na roda Pra pegar em Aracaju, era a maior tripe Nem dava praia de carro, tinha que ser jipe Em Piauí me apaixonei por teresina Menina sapeca com dedo de resina Fui pra Paraíba pra fumar com João Pessoa Velhinho do quebra-unha, umas piadas boas Viajei, naveguei pelo Rio Grande do Norte Mary Jane dá um doido, da ponta do verdinho É o beck, é o base, é a tora, é a erva, é o chá É do bom, do bondinho É o hat, é o manga rosa, é do bronze, é do bone É um bone, é só um fininho É danada, amavada, com podre, é a canja, é a vela É do white, não grins É madeira, maria, o bem Mary Jane dá um doido, da ponta do verdinho Tanto é um marco grosso no sul, dizem que o campo é grande Quis acender em São Paulo e fui filmado na Band Goiás tem Boiânia, tem sensimila na pista Dois pega Núrdio Roraima pra deixar boa a vista Em Maceió, lagoas com plantações híbridas Difícil de encontrar, as proprietárias são tímidas Será que legal, que gostoso, que beleza Você encontra o que é do bom escondido na Fortaleza No Acre sonhei com Rio Branco, mas de quem é de quê Rote o window caindo, chuva de THC Acordei no Recife, em Pernambuco da vida Porque fumei com a vitória, já num clima de partida Já inflorei pra leve, a brisa me leva Porque Catarina é santa, mas não nega um pega A ilha ninguém bate, do prensadinho ao cancã A prensa é paraguaia, e as bebe de Amsterdã Ganja bem, mantem fé, na legalização Trabalhador é um doido, só pra baixar a pensão MC, maconheiro, diz que dá inspiração E várias mina que fuma, me jura que dá tesão Dizem que acaba com a memória, hum, é isso Se um dia eu esquecer da letra, me ajuda seguindo o frio Pra quem viaja na fumaça, fiz é só mil de homenagem Olho aberto com os polícia e muita paz pra tua viagem É o Black, é o Benz, é a Dora, é a Eva, é o Chaco É do bom, do Moldim É o Hatch, é o Manga Rosa, é do Bronze, é do Clone É um pole, é só um finim É a Danada, a Marvada, a Pau Podre, é a Ganja É a Bella, é do White, do Grimm É a Madeira, a Maria, é o Bang E Mary Jane, dá um dois, tá apontado verdinho É o Black, é o Benz, é a Dora, é a Eva, é o Chaco É do bom, do Moldim É o Hatch, é o Manga Rosa, é do Bronze, é do Clone É um cone, é só um finim É a Danada, a Marvada, a Pau Podre, é a Ganja É a Danada, é do White, do Grimm É a Madeira, a Maria, é o Bang E Mary Jane, dá um dois, tá apontado verdinho É o Pau Podre, tubes, tá apontado жизнь Quase negue, já queimando do bom FHC, já queimando do bom Porque eu não posso nem marido do bom Agora, muitas vezes eu pergunto Será a erva que me faz feliz? Me deixa relaxado, me deixa relaxado Que horas são, que horas são Eu só queria que a sociedade me deixasse relaxado Pra poder plantar em casa o meu baseado Não tem que comprar porque eu não tenho grana E eu acho errado ter que pagar por grama Que poderia estar crescendo no meu quintal